Aula de violão Agora para você não ficar dependente da cifra eternamente Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida Que você compra, recebe no mesmo dia e faz o seu caderno Tem o curso todo em vídeo Para você ver o que está lá desenhado E me ver fazendo para você repetir e fazer também Você toca sua primeira música em 3 dias Todo em vídeo Você compra e recebe no mesmo dia Coloca no cartão do celular para assistir sem internet Coloca no pendrive para assistir na televisão ou no computador Isso é muito fácil Coloca no cartão do celular para assistir sem internet Porque estando lá você assiste na internet E no pendrive você assiste na sua televisão Aqui na descrição você compra os cursos No cartão de crédito ou boleto bancário Vai na descrição se você quer comprar dessa forma Se não, entre em contato pelo WhatsApp Porque eu vou te mandar todas as informações Não existe idade e não existe voz que não canta Toda voz que fala, canta Se você mexe os dedos, você consegue aprender a tocar violão É muito fácil, tá bom? Vai lá Hoje nós vamos entender Quando você começa uma música no Lá menor Para onde ela pode ir? Isso é uma coisa muito importante Que todos vocês devem saber disso Quando você souber disso Você vai saber também Aonde a música vai começando no Ré menor Começando no Mi menor Começando no Sol menor Ou seja, você Quando entender Uma vez só Sobre Para onde a música vai começando no Lá menor Você vai saber automaticamente Nos outros tons Isso é uma coisa muito importante Que falta na vida do aprendiz Muitos aprendizes ficam perdidos Ele começa a música no Lá menor Sabe para onde ela vai E mesmo que ele olhe a cifra Quando ele pega essa música em outro tom Ele não sabe de novo Para onde essa música vai Isso a gente vai explicar hoje aqui Se você quiser realmente aprender A aula é essa E a hora é essa, tá bom? Bom Esse meu canal tem 4 mil vídeos Para você estudar violão Você vai aqui na descrição Compra 4 cursos no cartão de crédito Me manda foto comprovante Eu te adiciono Com o mês Você vai receber isso aqui, ó Com o mês Vou te mandar aqui Para você entender Duas pastas de brinde Pasta de música Cifrada Com vídeo de batida E campo amor Isso você vai ganhar De brinde, tá? Depois de 2 meses Que você comprou Os cursos No WhatsApp Você compra os cursos E compra também As pastas, tá? Então vejam bem Quando você começa Uma música no Lá menor Muitas vezes você fica perdido Sem saber para onde Essa música vai Que acordes ela vai pegar Bom Isso aqui é aula Para tocar de ouvido Isso aqui é aula Para você começar A aprender a tocar de ouvido E se livrar da cifra Afinal de conta Quem toca só com cifra Ainda não toca o violão É tanto que se você perder a cifra Não toca mais nada Ou seja Você não sabe tocar violão Você toca cifra Agora quem toca sem cifra Já está dizendo Toca de ouvido Qualquer música Que alguém mandar Então começou aqui Muitas vezes você começa Uma música aqui Ela vem aqui Ela vem aqui Até aí tudo normal Você acha tudo muito certo Muito simples Começa a estranhar Quando ela vem Aqui E quando ela vem Aqui No Mi menor Ao invés do maior Você já começa a estranhar Mais estranho Você acha Quando ela Começa aqui Vem aqui Né E aí você diz Poxa Como é que pegou Esse sol Maior Se eu comecei No Lá menor Outras vezes Ela começa aqui Vem aqui no Dó Outras vezes Ela começa aqui Mas vem No Fá Então isso Vai confundindo Você que está aprendendo Então para isso Eu vou explicar Hoje para vocês Isso aqui tudo Agora Então ok Olha Isso acontece Da seguinte forma Vou deixar Tudo explicado Sobre O relacionamento De cada acorde Com o outro acorde Analise bem Quando você começa Aqui no Lá menor Ele só vai poder Essa música Só vai poder Pegar exatamente Esses acordes Esses acordes O Lá menor Pode pegar Um Dó Pode pegar Um Sol Um Fá Um Lá com sétimo Um Ré menor Um Mi menor Ou Um Mi maior Agora aqui tem Um grande segredo Aliás dois Um do Lá menor Para o Dó Tem um grande segredo E o outro Do Lá menor Para o Mi menor Ou para o Mi maior Por que isso? Porque veja bem A maioria das músicas Que você for tocar Começando aqui Ela vai pegar Um Mi maior Mas por que Que ela pega Esse Mi maior? Poderia pegar Esse menor Não é isso Que está no campo harmônico Porém vou explicar Para você por que Analise bem Quando você toca No Dó Geralmente aparece O Sol com sétimo Que é dominante Não é isso? Quinto grau Dominante Pois aqui Se torna O quinto grau Dominante Se torna aqui Com sétimo Esse acorde Fica sendo dominante No Lá menor É como se fosse Com sétimo É tanto Que as vezes Você faz ele Como preparação Para cair aqui Quando está no Mi menor Você está aqui Serve De dominante Então como ele Aparece como dominante Ele também pode ser Utilizado aqui No Lá menor E esse Que está no campo harmônico De menor Lá menor Ré menor Então Nesse início Aqui do Lá menor A música não pode Sair fora E nem vai sair fora Desses acordos Pronto Sabendo disso Tem um segredo aqui Do Lá menor Para o Dó E do Dó Para o Lá menor Olha só Se você está tocando No Lá menor O incrível É que você pode fazer Pode fazer Escala pentatônica No Lá menor Mas também pode fazer Escala pentatônica Maior Do Dó Porque É relativo Um do outro Você pode ver Que você está aqui Ó Continua top Ó Ó Tá Então tem esses segredinhos Agora O importante É você decorar Isso aqui ó Lá menor Ré menor Se você sabe Essa sequência Você transpõe Se você for tocar aqui ó Vamos dizer que você vai tocar uma música E daqui Ela vem direto No Fá E depois no Sol Se você pegar essa música No Ré menor Você deve saber Para onde ela vai Já que lá ela foi direto no Fá Tá vendo Então isso aqui é entender dos campos harmônicos Menor Menor Então quando você aprender os campos harmônicos Maior E aprender isso aqui Do menor Aí você Já vai saber Muita coisa E aqui eu tirei E aqui eu tirei o diminuto Não sei se você percebeu O diminuto E tem um outro segredo Os últimos dois acordes Nesse campo harmônico Que é o Fá e o Sol Eles estão distantes do outro Um tom Então nos outros campos Todos são assim Terminam sempre Um acorde distante do outro Um tom Tá Isso é importante você saber Por quê Porque O O O Quinto grau Por exemplo Né O quinto grau Por exemplo Ele só tem meio tom Distante Do Sexto grau Só meio tom Ok Isso é importante você entender Se inscreve aí Seja membro do canal Para ajudar o nosso canal Continuar No Youtube No ar Seja membro Pagando 7 reais por mês Se quiser comprar nosso material Já expliquei Me segue no Instagram Valeu